Ah, vocês conseguem sentir o doce e o ar fresco da montanha? Eu também. É bom me alongar de frente para essa vista maravilhosa desse planeta não descoberto pelo império. Eu meditei muito enquanto vocês não estavam aqui desde o último episódio, muito mesmo. Olha só, a gente vai finalmente ver o que tem atrás dessa porta, ok? Que o BD, seja lá qual for o resto do seu nome, disse que eu tinha que ver. Esse robô é maneiro, então a gente tem que confiar nele. Exato, a Câmara Secreta. Vocês querem saber o que é a Câmara? Esta estrutura está aqui há séculos. Parece que a única forma de abrir a Câmara é usando a força. Pois é, eu esperava que tivesse alguma explicação secreta. Não, isso é o que eu sei. E é isso que eu sei. É a Câmara Secreta. E... Ahá! Ahá! Minha nossa, como de estar dentro de uma tigela. Meio molhado o chão. Pera aí. O que tem aí? Acho que ele achou alguma coisa. Você está legal, BD? Muito bem. Seja quem for. Você passou no teste que eu deixei aqui e conseguiu acesso à Câmara e a esta gravação, um dos muitos registros criptografados deste droide. Eu sou o Mestre Eno Cordova. Eu posso não saber o seu nome, mas sei o seu propósito. O destino da Ordem Jedi está em suas mãos. Este lugar, esta Câmara, é um templo sagrado, erguido por uma civilização extinta chamada Zepho. Meditando aqui, eu tive uma premonição por meio da força. Uma visão de ruína. Eu coloquei dentro desta Câmara um Holocron Jedi, contendo uma lista de nomes e as localizações de jovens sensitivos à força de toda a galáxia. Em frente, você encontrará a parte interna da Câmara, mas também um outro teste. Eu só posso confiar este Holocron a alguém que seguiu o meu caminho e que o compreende. Procure as tumbas escondidas dos três sábios e aprenda a ver os mistérios da força como Zepho já viram. Neste droide, você encontrará tudo o que precisa para ter sucesso nesta jornada. Vá à terra natal do Zepho. Nela, você encontrará paz no olho da tempestade. Boa sorte, Jedi. E que a força esteja com você. Eu acho que era você que eu tinha que encontrar. Você? Eu estou sozinho faz bastante tempo. Sem nenhum propósito, só escondido. Isso não é vida. Não para um Jedi. Ou para um droide. Talvez a série tenha razão. Chega de se esconder. Aí. Você quer conhecer uns amigos meus? Ele quer mesmo. Legal, a gente tem um lugar para ir, Zepho. E um lugar para ir significa várias entradas. BD1 auxiliará você nesta jornada. É a única frase que eu li. Perfeito. Não, mentira. Eu sei que a gente tem que fazer a parada que ele disse. Dia para o Zepho. Agora eu só preciso ir. E cadê aquele buraco na parede por onde eu entrei? É coisa de raposa. Vocês provavelmente não entendem. Mas alguns de vocês talvez entendam. Às vezes você se enfia num buraco na parede e é difícil achar ele de volta. Para poder voltar. Aqui estava. Legal. É, o que eu posso dizer? Adeus, tigela mágica. Vejo vocês na próxima. Vamos nessa. Por aqui. Sim, foi por onde eu entrei. Eu sinto o mesmo cheiro. Ótimo. Acho que encontrei o que queria que eu visse. Ah, meu Deus. Parece que sim. Estaremos esperando. Beleza, legal. Foi divertido até. Olha só. Ah, meu Deus. Outro de você, não é? Saia de perto de mim. Faça-se de favor. Ah, então vai ser assim, olha. Vocês gostam disso? Eu não vou acertar todos os pés, mas pelo menos eu estou acertando a maioria. Venha. Pronto. Deu um jeito nesse aí. Vocês lembram o nome dele? Eu expliquei tudinho sobre esses caras no último episódio. Tudinho. Absolutamente tudo. Exceto que a gente não encontrou a versão suprema dele, que está em algum lugar por aqui. Vocês lembram que eu li? Eu vou mostrar para vocês. Eu li tudo sobre o Bograt. Sobre o Ogdo, que é esse que eu acabei de enfrentar. Os Plox. E sobre o Ogdo Bogdo. Eu não sei se se pronuncia desse jeito, para falar a verdade. Mas eu estou lendo como se pronuncia. E a gente não encontrou o tal do Ogdo Bogdo. A gente só conseguiu encontrar o Ogdo. E esse era outro Ogdo. Este que a gente encontrou agora era outro Ogdo. Então vamos sair em busca do Ogdo Bogdo. Que novamente, se você perder o último episódio, volta lá e a gente vai falar sobre ele. Maravilha. Onde ele está? Uma criatura magnífica dessa não deveria estar escondida. Não, num planeta tão belo, tão verde, tão molhado. Sim, ele é bem molhado. Por que não estava chovendo quando eu cheguei aqui? Será que chove aqui? Deve chover, tem umas nuvens no céu. Tem nuvens no céu. Não, é um planeta em que chove. Então é um bom planeta. O que é isso aqui? Dinossauro? O que é isso aí? Parece um dinossauro. Esqueleto misterioso. A estrutura dos ossos sugere uma grande criatura reptiliana. Uma análise da composição dos ossos data-os em até mil anos de idade. Sinistro. Então eu e ele temos uma coisa em comum. Ambos temos mil anos de idade. Irado. Aqui eu estou vivo e imortal. Aqui ele está neitado. Parada da validade. Opa, oficina abandonada. Isso parece uma oficina para você? Isso aqui tem cara de oficina? Deixa eu ver. Ah, tem um buraco aqui. Ah, é uma porta. Abra aqui, Sésamo. Não está acionando. Faz sentido. Acho que isso aqui deve ser o teatro da oficina. Está tranquilo. A gente achou isso. Dá para ir por ali. E por ali nós iremos. Passar por aqui rapidinho. Opa. Olha só, amiguinhos. Amiguinhos pulandinho. O que você achou aí agora? Realmente lindo. Meu amigo. Parece que os Zéfos tinham algum interesse. em Dathomir. É estranho. Que uma cultura tão pacífica tenha algum tipo de fascínio por um lugar tão sombrio. Dathomir? Eu penso em Dathomir depois. Eu definitivamente vou para Dathomir depois. Parece melhor do que Zéfos. Já que o lugar é sombrio e tal. Deve ter umas paradas maneiras lá. Mas hoje é o dia de caçar o Ogdo-Bogdo. Então, senhoras e bruxes. Porque somos australianos agora. Vamos. Oh, legal. Outra coisa para a gente descobrir. O que é isso? Isso é importante. Aprender é importante. Mural apagado. Mural apagado. Localizado em Bogano. Não muito longe da Câmara Zéfo. Provavelmente representaria um planeta. Mas a arte está muito danificada para identificar detalhes específicos. Um planeta misterioso e secreto e desconhecido. E o que tem aqui? Nada. Não abre. Ah, abriu. A porta achou que ia me enganar. Porque eu não ia atravessá-la. E ao meu redor nós vemos umas pântanos. E aquela porta de antes. Eu já tinha meditado aqui uma vez. Perfeito. Meditarei aqui outra vez. Ah, meditação. Que delícia de meditação. Aqui o mundo é tão maravilhoso. Mas é isso. Eu já meditei. Ah, meditado. Deve ser mais rápido que a vinda. Aham, também acho. Esqueci de recuperar a vida. Pera aí. A meditação também faz isso às vezes. Relaxa. Dessa vez vai ser mais rápido. Prometo. Prontinho. É que nem ir ao banheiro. Dá um alívio. Bom, da última vez a gente entrou ali. Atrás daquele ventilador gigante. Que queria me fazer em pedacinhos. Opa. Dessa vez a gente vem pra cá. Lembra, isso é um episódio de caça. Eu não tenho um chapéu australiano maneiro. Nem umas armas com os dados maneiros. Mas o que eu tenho é... É um sabre de luz laranja maneiro. E olha só, tem uns caras lá. Caraca, acho que dá pra chegar lá, né? Depois eu tenho que descobrir como é que eu faço isso direito. Provavelmente tem um jeito. Mas... Ah, deve ser por cima. É, tem coisa em cima. Tem até um baú ali. Tranquilo, tá de boa. O que importa é isso aqui. Mas eu tenho um plano. Ahá! Uma caverna! Parece que encontramos alguma coisa. Cavernas são escuras, então eu levanto o sabre de luz saca pra poder iluminar ela. Vocês vão curtir. Eu não tenho uma lanterna, mas eu tenho uma lanterna irada. Porque ela corta coisas assim. E continua cortando, e cortando, e cortando. Essa é a dela. Agora eu poderia ver o que tem aqui. Poderia. Mas é escuro demais. É sombrio demais. Eu vou dar a meia volta. Eu vou cuidar da minha vida pra lá. Ah, sim! Lá! O lugar incrível que eu conheci. Mas a batalha que está prestes a acontecer ali dentro pode ser pesada demais para alguns de vocês. É verdade. Então eu vou deixar a câmera aqui fora. Eu vou lá sozinho. E vocês... E vocês me esperem. Não, não me esperem. Aí, isso. Fiquei fora. Eu já volto. Eu já volto. E acabou que no fim das contas era verdade. É. Ele aceitou fazer uma boa luta enquanto vocês estavam olhando. E olha só o que temos aqui. Um eco da força vindo desse... Eu não sei o que é isso. O pobre Boglin foi morto. Será que estava defendendo a família? Puxa vida. Este Boglin enfrentou um Ogodo tentando desesperadamente proteger sua família. É o que está anotado aqui agora. Essa é a história dele. Histórias são importantes. Tudo tem que ter uma história. E esta é a história daquele Bogling. Vamos sair daqui. Fizemos o nosso grande objetivo de hoje. Caçamos o Ogdo Bogdo. Ogdo Bogdo. Ogdo Bogdo. Ogdo Bogdo. Ogdo Bogdo. E o Ogdo Bogdo está morto. Tchau, Ogdo Bogdo. Na verdade ele só está fora da validade mesmo. Tenho certeza que se você retornar ele ao fabricante. Talvez ele tenha um novinho em folha. Não, esse é um daqueles inimigos que não tem respawn. Então é isso aí. Anyway. Escapamos. Que alegria é essa. Porque agora a gente precisa... Gostando ou não. A gente precisa... Opa, deixa eu passar por aqui. Está tranquilo. Está numa boa. É, dá um jeito de ir para um daqueles dois planetas que a gente tinha para ir. A gente tem que fazer uma escolha. Uma escolha que pode mudar o futuro da galáxia. Escolherem para qual planeta eu devo ir agora. Isso sim, definitivamente é um desafio. O que é isso? O que é que eu adianto aqui na parede? E não caia nesse buraco infinito. Só depois de dar uma meditada, meu amigo. Só depois de dar uma meditada. O bom de eu meditar aqui, nesse momento específico, é que eu realmente tenho uma habilidade. Minha árvore de habilidades. Sim, ela pode fazer o que eu quiser, não é mesmo? Ah, bloqueio superior. Quer dizer que eles podem me metralhar e eu vou ficar igual o Neo. Só parando os balas deles. Perfeito. Eu gosto de filmes. E é ótimo não ser atingido por, você sabe, blasters e essas coisas. Meu Aparos está gastando menos vigor. Se isso faz sentido para você, meus parabéns. Se não fez, significa que eu me canso menos quando estou fazendo as coisas. É basicamente isso. Uma explicação que funciona também. Um aumento de vigor. Especialmente para Aparos. Onde é que eu vou, seu robô? Você que me trouxe para cá. Ah, ele está querendo que eu me jogue aqui no Poço da Morte, é verdade. Ai, meu Deus. Esse robô quer me matar? Seria a primeira vez que o robô tenta me matar. Se tiver Gleidos, ia ver que não é o robô. Só que a Gleidos tinha bolo para mim. E o eu roubou? O eu roubou não tinha bolo, não. Mas eu me lembro de todos aqueles exterminadores do presente, passado e futuro. Não, quer dizer, presente e passado. Eu não me lembro do exterminador que veio do futuro. Porque se ele veio do futuro, como é que eu vou conhecer ele? Eu sou do presente. Enfim, acho que o caminho deve ser para... Naquela... Na direção que... Eu não vou pular nesse buraco, tá maluco? Perdeu o juízo? Eu não vou pular nesse buraco. Cadê mais? Eu deveria. Tudo aqui parece tão perigoso. O que é que eles querem que eu faça? A Mantes está ali. Eu imagino que eles queiram que eu volte para a Mantes. Mas isso encerraria o nosso episódio. Antes de ir até a Mantes, eu devo descobrir alguma coisa. Esse lugar é que é cheio de coisa que eu provavelmente só vou poder acessar no final. Então eu vou deixar lá. Tem essas coisas interessantes, né? Eu tenho que evoluir mais nos meus poderes da força para conseguir fazer certas coisas que me deixam acessar certos lugares. Enfim, não tem problema. É mundo aberto e eu posso fazer o que eu quiser. Estou livre. Livre das... Como é que era o nome? O que eu ia dizer? Das correntes acorrentadoras da sociedade. Ai, meu Deus. Quase que ele não pula aqui para me ajudar. Teria sido um desastre. Vou avisar logo. Mas pelo menos agora eu sei que ele não quer me matar. Ih, não é que veio de volta na Mantes mesmo? Oi, amigos. Todos eles fugindo. Será qual é o problema dele? Está pegado. Por que você chegou me trazendo de volta para cá? Por acaso esse lugar vai estar magicamente aberto agora? Porque simplesmente eu não fiz nada. E aí ele vai estar aberto. Quem sabe... Ah, aquele carinha. Volta aqui, carinha. Não, espera, carinha. Carinha. Ah, eu tentei parar o tempo para... Não acabei parando o tempo da coisa errada. Ia congelar ele no tempo para alcançá-lo. Não é para fazer isso, não é? Acho que a gente devia tentar fazer isso, no mínimo. Quer dizer, a gente já veio até aqui, já caçamos o bicho sinistrão. E as próximas coisas que a gente vai fazer em Bogano, com os Bograts, Ogodos, Plox, Ogdo-Bogdos, Ogdos... A gente vai poder fazer com mais poderes da força que vão me permitir acessar essas ilhotas mais distantes. Eu acho que é isso, sei lá. Eu posso só nunca mais voltar aqui também e abandonar todo esse tesouro escondido de uma era antiga, de uma raça antiga de alienígenas. Isso pode chamar de raça quando é um grupo antigo de alienígenas. É assim que funciona? Raça? Sei lá. Acho que a gente não tem gramática suficiente para lidar com os alienígenas. Se eles chegassem aqui na Terra, a gente não ia ter nem o do que chamar eles. Deixa eu perguntar qual o nome do seu planeta. Eles vão dar um nome indecifrável para a gente. Oi? O que você está escaneando aí? Deixa eu conferir. Túnel dos Boglins. Ah, eles entram em túneis. Os túneis dos Boglins ligam seus ninhos e servem como defesa natural contra os predadores, capazes de cavar 5 metros por dia. Os Boglins colaboram em rebuliços ou grandes grupos, passando aproximadamente um terço da vida cavando essa complexa rede de túneis. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito importante que vocês soubessem disso. Porque Boglins serão importantes para mim. Agora, por algum motivo, eu não sei. É, eu não esperava que esse episódio terminasse assim. Eu queria brincar mais aqui. Mas tudo que é bom, fica melhor. Então, nave bantes, pode abrir a porta para mim. Ah, já estava aberta a porta do lado de lá. Eu esqueci de ficar uma porta. Olha só que mancada. Desculpa. Você se incomoda, eu sou... Você passou no teste. Eu passei? Você sabia do BD1? Venha para dentro. A gente conversa aqui. Ah, BD1, esse é o Gris. E aí, Gris? O que é isso? Sai do meu sofá, sai! Sai do meu sofá logo! Anda, sai logo daí! Esse é o BD1. Ele está com a gente. Eu não estou nem aí com quem ele está. Você tem ideia de como é difícil tirar manchas de óleo de tecido de potole? Nem ideia. Espero que tenha achado algo melhor lá fora do que esse droide. Ah, fica calmo, Gris. Ele achou. Fala, Cal. A câmara foi erguida por uma civilização chamada Zef. Um Jedi chamado Eno Cordova escondeu alguma coisa nela. O que foi que ele escondeu? Um holocron dos arquivos. Com uma lista de crianças sensitivas à força. A próxima geração dos Jedi. Eu sabia! Ah, Cordova, seu velho tolo. Conhecia ele? Sim. Há muito tempo atrás. Eu fui sua aprendiz. Cordova era um solitário. Provavelmente esse droide e eu somos os únicos que sabem sobre Bogana. Oh, peraí, peraí, calma lá. Um holo-quê? Um holocron. Ele armazena informações, mas só acessíveis aos Jedi. Espera aí, eu acho que eu tenho um aqui. Usa a força. Aqui é o mestre Obi-Wan Kenobi. Sinto informar que tanto a Ordem Jedi quanto a República sucumbiram. Com a lista de sensitivos, podemos reerguer a Ordem Jedi e derrotar o Império. Tá bom, sem problema. Vamos lá. Só que o holocron tá guardado no fundo da câmara e pra pegar, a gente tem que seguir o caminho do Cordova. Ele falou do planeta da Tomir e também da terra natal do Zefo. Beleza, e pra onde a gente vai? Eu só tô perguntando porque eu tava pensando em cozinhar alguma coisa. Olha, antes de qualquer coisa, eu preciso muito saber por que não é mais uma Jedi. Eu tive uma experiência que mudou a minha perspectiva. E eu cortei a minha ligação com a Força. Mas ainda quer reerguer a Ordem? Eu acredito que reerguer a Ordem é a melhor chance que temos contra o Império. No que você acredita. Acredito que eu não posso ficar me escondendo do Império, então eu não tenho outra escolha. Cal, enquanto estiver vivo, você sempre tem uma escolha. Está com a gente? Tamo sim. Da Tomir ou Zefo, você é quem escolhe. Que ótimo que eles entenderam que sou eu que escolho. Porque eu realmente vou fazer uma escolha. Uma escolha maravilhosa. Olha só, temos três planetas aqui agora. Mas eles querem que eu vá pra da Tomir, o Zefo. Eu meio que já falei que a gente ia pra da Tomir. Desculpa. Eu ia falar que talvez fosse uma boa ideia vocês se lembrarem bem deste momento. Porque eu estou indo lá atrás, agora, mexer no meu quarto. Com licença, moço. Com licença, eu tenho que ir pro meu quarto. Ele não entende, mas eu tenho mesmo que ir pro meu quarto. Esse aqui é o meu quarto, por sinal. Sim, eu medito aqui. Às vezes eu durmo ali. E aqui, definitivamente, é onde eu mexo no meu sabre de luz. E, sabe, eu customizo ele. Essas paradas todas que a gente faz com sabre de luz. Então, hora de meditar. Com o fim dessa meditação, eu digo. Foi um prazer ter vocês aqui comigo hoje. Eu espero ver vocês na próxima, onde nós vamos para um novo planeta, continuar essa nossa aventura. Que eu vou desviar um pouquinho pra viver um pouco das minhas aventuras. Mas não se preocupe com isso. Porque nós sempre teremos amantes pra voltar no final das grandes aventuras. Sejam elas quests, main quests, side quests. Ou as minhas loucuras aleatórias que eu costumo fazer por aí. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima raposa e um abraço de raposa da raposa pra vocês. E até lá.